Caca e Pedrinho no Sentimento Mais uma pedra além Toda festa tem litros pra secar Vídeos pra fazer bocas pra beijar Mas quem precisa do álcool pra fazer o errado É porque sobre a mente e não consegue fazer Coração superado, faz nada de vulgado E pouco se importa se o outro vai ver Resumindo, essa não é você Resumindo, essa não é você Eu vou te dizer quem é você O tipo de solteira que não veja Que não faz amor, só faz besteira Passa vergonha na bagaceira A que ainda ama, quem diz que odeia O tipo de solteira que não veja Que não faz amor, só faz besteira Passa vergonha na bagaceira A que ainda ama, quem diz que odeia Resumindo, essa não é você Caca e Pedrinho Mas quem precisa do álcool pra fazer o errado É porque sobre a mente e não consegue fazer O coração superado, faz nada de vulgado E pouco se importa se o outro vai ver Resumindo, essa não é você Resumindo, essa não é você Eu vou te dizer quem é você O tipo de solteira que não veja Que não faz amor, só faz besteira Passa vergonha na bagaceira A que ainda ama, quem diz que odeia O tipo de solteira que não veja Que não faz amor, só faz besteira Passa vergonha na bagaceira A que ainda ama, quem diz que odeia Resumindo, essa é você Resumindo, essa é você Garrafas vazias não definem minha personalidade Mas quando elas me olham Já perguntam onde é o afté Porque no rave nós tem Grave nós tem Teto aberto que chamas neném Nave nós tem Grave nós tem Ô vida, se tu quer sentar Já senta sabendo Que é nós que tem a senha Pra deixar a pena tremendo Se as amigas vacilar É dentro Se as primas vacilar Ô vida, se tu quer sentar Já senta sabendo Que os cap tem a senha Pra deixar a pena tremendo Se as amigas vacilar É dentro Se as primas vacilar É dentro Se tua tia vai soar É dentro É dentro É dentro É no sol No sol No sol Do digo Olha que garrafas vazias Não definem minha personalidade Mas quando elas me olham Me perguntam onde é o afté Sabe por quê? Nave nós tem Grave nós tem Teto aberto que chamas neném Nave nós tem Grave nós tem Ô vida, se tu quer sentar Já senta sabendo Que é nós que tem a senha Pra deixar a pena tremendo Se as amigas vacilar É dentro É dentro É dentro Se as primas vacilar É dentro Se tu quer sentar Já senta sabendo Que os cap tem a senha Pra deixar a pena tremendo Se as amigas vacilar É dentro Se a prima vacilar É dentro É dentro Se as amigas vacilar É dentro Se a sua mãe vacilar Vai É dentro O destino deve estar nos olhando Decepcionado Com aquela cara de quem diz Eu tentei Juntar vocês dois O destino deve estar nos olhando Decepcionado Que pena Que pena Que a gente estragou tudo Porque pensamos tanto em ser perfeitos E os perfeitos não sabem amar A gente estragou tudo Por abortarmos tantos Nossos erros E os erros Vão sempre Estar aqui O destino deve estar nos olhando Com aquela cara de quem diz Eu tentei Juntar vocês dois O destino deve estar nos olhando Decepcionado Que pena O destino deve estar nos olhando Com aquela cara de quem diz Com aquela cara de quem diz O destino deve estar nos olhando O destino deve estar nos olhando Com aquela cara de quem diz Com aquela cara de quem diz Com aquela cara de quem diz Eu tentei Juntar vocês dois A nossa história é longa mas vou resumir Pergunta sem resposta te respondo sim Entrada sem Entrada sem Tem saída do meu coração Depois de frente Depois de frente e salto Nessa ilusão Eu sei que pra você É fácil superar Em outra pessoa Em qualquer lugar A prática Da minha vida Da minha vida O que é que eu faço agora? Me diz Estou a ponto de enlouquecer Fora do rumo Eu não posso te esquecer O nome dele é Milton O nome dele é Milton Foi quando Foi quando vi meu time Marca 3 Será que tá acontecendo de novo? Tô no sofá Tô no sofá Ela Respira Respira O coração dizendo espera Ele só tá conhecendo o amor Ela Ela Quando a pessoa não sai da cabeça Quando a barriga vira Coração e corboleta A razão fala Respira Respira O coração dizendo espera Ele só tá conhecendo o amor Ela 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 Tô no sofá E na TV Não é o jogo do timão Tem uma mão Na minha mão E o cheiro doce Invadindo meu pulmão Tá mais pra cima do que pra não Bem 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 Quando a pessoa não sai da cabeça Quando a barriga vira Coração e corboleta A razão fala Respira O coração dizendo espera Ele só tá conhecendo o amor Ela Ela Quando a pessoa não sai da cabeça Quando a barriga vira Coração e corboleta A razão fala Respira O coração dizendo espera Ele só tá conhecendo o amor Ela 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 Casa bagunçada Calcinha na estante Eu nem me lembro o que é que aconteceu Roupas na escada Garrafas de espumante Não sei de onde essa zona apareceu Ouvi dizer que o frevo aqui foi até de manhã Só abaixaram o som quando o vizinho charopou Botaram até o uísque na casinha do Saddam E quando a sorvirei meu cachorro nem acordou Peraí, peraí, Tico J Bota na pegada dos cap Casa bagunçada Calcinha na estante Eu nem me lembro o que é que aconteceu Roupas na escada Garrafas de espumante Não sei de onde essa zona apareceu Ouvi dizer que o frevo aqui foi até de manhã Só abaixaram o som quando o vizinho charopou Botaram até o uísque na casinha do Saddam E quando eu sorvirei meu cachorro nem acordou Hoje essa porta alta Dubai Essas dona tão louca Maldade na mente, copo de uísque na boca Hoje essa porta alta Dubai Já nem sabe dar roupa Não quero tá na pele do papai dessas garotas Até tipo Dubai É sacado caralho Ou festa de malandro tipo American Pie Garrafas empilhadas Aquele entra e sai Hoje é pão mais pedido do que a senha do Wi-Fi Foi na festa da escola, tudo começou Eu olhei pra ela e ela me olhou Pois ainda não entendo por quem me deixou Volte pra mim, meu amor Isso é Cacá e Pedrinho Vai de gol, de gol, de Ah, bom Isso é Cacá e Pedrinho na pegada da Furacão 2000 Eu não tiro da cabeça aquela gata Quando a gente conversava lá na praça Mas o dia foi passando quando eu me toquei Que foi por você que eu me apaixonei Nosso amor foi aumentando a cada momento E eu fiquei pensando logo em casa mesmo Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim É que eu moro na estrada da Porsche Eu digo para o mundo que amo você É que eu moro na estrada da Porsche O nosso amor é lindo e eu só quero você Oi meu Rua Porto, Diego Domaceno O cara pra cantar essa música bem direitinho Tem que tomar uma Ai Cacá Cacá e Pedrinho Você pensa muito Tem medo de tudo Mas tudo do nosso futuro eu vi quando te vi E nem precisei de mãe de nada Pra ver que você vai beijar minha boca Daqui um mês levar pra minha casa suas coisas Em um ano tem casório Já pode começar a pensar em quem vai convidar Eu vou te amar de sol a sol E não há nenhuma chance de você fugir de mim Eu sou a do seu amor e o M do seu fim Você não viu, mas eu já vi Eu vou te amar de sol a sol E não há nenhuma chance de você fugir de mim Eu sou a do seu amor e o M do seu fim Você não viu, mas eu já vi Acreditei Alô, meu empresário Caio Cleber Pra ver que você vai beijar minha boca Daqui um mês levar pra minha casa suas coisas E um ano tem casório Já pode começar a pensar em quem vai convidar Eu vou te amar de sol a sol E não há nenhuma chance de você fugir de mim Eu sou a do seu amor e o M do seu fim Você não viu, mas eu já vi Alô, meu empresário Caio Cleber Alô, meu empresário Caio Cleber Independente do que eu te disser agora Queria deixar claro algumas coisas pra você Independente do que eu te disser agora Não quero que eu te disser agora Não quero que fique comigo por dó De me fazer sofrer Orgulhoso Eu não me ajoelhei pra ter seu coração Imperfeito sou sim Mas dei o meu melhor até o fim Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se ripor Ninguém vai escrever no muro uma história de amor Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se ripor Ninguém vai escrever no muro uma história de amor Mas se mesmo assim quiser me deixar As lembranças vão na mala pra te atormentar Bora meu irmão Lucas Cruz Silmara Cruz Bia Cruz Beijo meus amores É o Samuel Aristides Orgulhoso Eu não me ajoelhei pra ter seu coração Imperfeito sou sim Mas dei o meu melhor até o fim Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se ripor Ninguém vai escrever no muro uma história de amor Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se ripor Ninguém vai escrever no muro uma história de amor Mas se mesmo assim quiser me deixar As lembranças vão na mala pra te atormentar Eu não sei de onde vem essa força que me leva pra você Eu só sei que faz bem Mas confesso que no fundo eu duvidei Tive medo, nem segredo Guardei os sentimentos e me sufoquei Mas agora é a hora Vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado Eu tô contando tudo e não tô nem ligando pro que vão dizer Amar não é pecado Se eu tiver errado Que se dane o mundo eu só quero você Eu tô apaixonado Eu tô contando tudo e não tô nem ligando pro que vão dizer Amar não é pecado Se eu tiver errado Que se dane o mundo eu só quero você Tive medo, nem segredo Guardei os sentimentos e me sufoquei Mas agora é a hora Eu vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado Eu tô contando tudo e não tô nem ligando pro que vão dizer Amar não é pecado Se eu tiver errado Que se dane o mundo eu só quero você Eu tô apaixonado Eu tô contando tudo e não tô nem ligando pro que vão dizer Amar não é pecado Se eu tiver errado Que se dane o mundo eu só quero você E hoje da noite ainda não deu resposta E uma da manhã quase bato na sua porta Mais duas da manhã o meu telefone toca Ela me ligando dizendo que tá disposta E você vai entender E que comigo vai ser bem melhor E nos meus braços vai ser bem melhor Eu nunca vou te deixar só Tu é muito linda pra chorar por ele Tu é muito linda pra chorar por ele E quando a gente fazer Você vai entender Bebê Com uma serpente entender Que comigo vai ser bem melhor Que na minha cama vai ser bem melhor Eu nunca vou te deixar só Tu é muito linda pra chorar por ele E quando a gente fazer Você vai entender Bebê Com uma serpente entender Caca e Pedro Acerca e produções E quando a gente fazer Você vai entender Quando eu vejo a você Você vai entender Que ele nunca te mereceu O amor da sua vida Olha que quando a gente fazer Você vai entender Quando eu vejo a você Você vai entender Que ele nunca te mereceu Você vai entender E que comigo vai ser bem melhor E nos meus braços vai ser bem melhor Eu nunca vou te deixar só Tu é muito linda pra chorar por ele E quando a gente fazer Você vai entender Bebê Com uma serpente entender Que comigo vai ser bem melhor Que na minha cama vai ser bem melhor Eu nunca vou te deixar só Tu é muito linda pra chorar por ele E quando a gente vai ser bem melhor E quando a gente fazer Você vai entender Bebê Acertei produções Alô Jujuba Alô Jujubá Vem o Dio Ivanizio Dantas Em nome de Vibe Alô Carlos Aristides E o Cléber Chão Pois tu é muito linda Pra chorar por ele Vai, Caio Cléber O chalero tá na conta Dia 30 Hoje tem bailão Eu gostei sua amiga Putaria E proibida A porra ficou séria A morena e a loura já tão se pegando Aí eu fiquei milionário Lancei compo por cima de compo Eu tô doidão Cristinei, Lorena, Verde, Gênio Whisky e Gin Vai! Copão na mão Torce dela balançando Melentino, Cata e Pedrinho Ela balança, balança, balança Essa bunda pra fora Lança, balança Oi, bota na pressão Ela balança, balança Balança essa bunda pra fora Lança, balança Balança essa bunda pra fora Lança Ah! É o que é bem É o que é bem Bande, gande, gande O salário tá na conta Dia 30 Hoje tem bailão Tem você e sua amiga Putaria E proibidão A porra ficou sério Amor em minha loura Já tô se pegando Aí eu fiquei milionário Lancei compo por cima de compo Eu tô doidão Estrela no Ameritano 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 Copão na mão Torce dela balançando Melentino Troca, caí e pedrinho Ela balança, balança Balança essa bunda pra fora Lança, balança Balança, vai, vai, vai Ela balança, balança Balança essa bunda em bafaro Lança, balança Vai, Dico, Jay Acertei a vibe, e a vibe Acertei produções É o Netanzinho Mas se não tivesse ido naquele domingo Naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tu Não teria me apaixonado por você Chegou me dando um beijo daqueles que tiram qualquer um Oh, tira essa pulseira do meu braço Bota o aral no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Tira essa pulseira do meu braço Bota o aral no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço Mas não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra É o Netanzinho Ah, se eu não tivesse ido naquele domingo Naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tu Não teria me apaixonado por você Chegou me dando um beijo daqueles que tiram qualquer um No rolê Olha aqui, tira essa pulseira do meu braço Bota o aral no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Tira essa pulseira do meu braço Bota o aral no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro O Netanzinho tá largando essa vida de pilantra Já larguei É desenhar um sentinho, tá? Zé Ovo CDs Todo dia passa uma pessoa na minha cama Mas tem uma saudade que não passa Meu celular tá cheio de contato Mas tem um que se destaca Porque tem um beijo foda que é difícil de esquecer Porque ela é o plano que faz qualquer plano virar bem Todo mundo tem aquele esquema Ou aquele erro que vale a pena Que se te ligasse agora Você largava a vara na hora Todo mundo tem aquele esquema Ou aquele erro que vale a pena Que se te ligasse agora Você largava a vara na hora Que se falasse vamos, você falava agora Porque tem um beijo foda que é difícil de esquecer Porque ela é o plano que faz qualquer plano virar bem Todo mundo tem aquele esquema Ou aquele erro que vale a pena Que se te ligasse agora Você largava a vara na hora Todo mundo tem aquele esquema Ou aquele erro que vale a pena Que se te ligasse agora Você largava a vara na hora Que se falasse vamos, você falava agora Ah, esquece As novinha é louca, tudo que assim tá pros cap Pera no jeitinho que nós faz Sabe que o swing é demais Tem o Kaká, de menor, vivendo tipo GTA Afitei com ele, não tem hora pra acabar Geloginho de fruta, soco na costela Solta fó na bunda Tem o Pedrinho, veio do 011 pro 085 Trocou trap funk pelo farrozinho Rei da cachorrada, cinco namorada Cara de santinho, mas não vale nada Busca a dedicação Oh Ai, importa tudo tem que tu sim Bota sentimento, não Busca a dedicação Oh Bota tudo tem que tu sim Bota sentimento, não Bota de nada 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 Olha que ar, esquece As alvinhas loucas, tudo quer citar pros caps Pirando o jeito que nós faz Sabe que o swing é demais Eu sou o cacá, de melhor viver no tipo GTA A vida é comigo, não tem hora pra acabar Gelogio de fruto, soco na costela, soco na bruda Eu sou o Pedrinho, 20, 0, 11, 0, 8, 5 Troquei o trap, foi que tá no foco assim Cheio da cachorrada, 5 namorada Cara de centim, mas não vale nada Os que é depiração Olha, bota tudo dentro do sim Bota sentimento não Os que é depiração Bota tudo dentro do sim Bota sentimento não Bota, 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 b Manda um mensagem dizendo o que é hoje Chego na tua casa às oito da noite Avisei que o carro tem funhê Safada, fada, não sabe dirigir mas passa Mas o ar-condicionado no quinze Sem previsão de chuva ela molhada Essa novia hipnotiza qualquer De vestido blue e sem calcinha Marquinha de fitim da minha mão No seu bumbum Essa novia hipnotiza qualquer De vestido blue e sem calcinha Marquinha de fitim da minha mão No seu bumbum Eu não sonho e tu digo Tchê, 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 tchê Elas quer ver Ela vai ferir Manda um mensagem dizendo o que é hoje Chego na tua casa às oito da noite Avisei que o carro tem funhê Safada, fada, não sabe dirigir mas passa Mas o ar-condicionado no quinze Sem previsão de chuva ela molhada Essa novia hipnotiza qualquer De vestido blue e sem calcinha Marquinha de fitim da minha mão No seu bumbum Essa novia hipnotiza qualquer De vestido blue e sem calcinha Marquinha de fitim da minha mão No seu bumbum Tchê, 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 tchê É o esquecer Vai, pra mim foi fácil Já sei como resolver Simplificar o jeito de te esquecer Até que foi fácil Eu tô legal assim Ah, mas quem eu tô querendo mesmo enganar Fica difícil e até chato de evitar Sentir o fogo meu se misturar com o seu E vamos levar junto essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir E puxa outro papo E aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem Já sei o resultado Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Ah, 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 ah Seu resultado Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Viveu o lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Versão Brasileira Na praia de Angra, fumaça e onda No bolso é uma selva, tá cheio de onça Eu não sou bombeiro, mas deu fogo, tu me chama Não quebra o coração, só vou quebrar sua cama Avisa que os queb é quem manda beber Eu vou chegar no seu ponto G Como é que pode, cadeiras e short Toda essa roda, tamanho GG Avisa que os queb é quem manda beber Se prepara pra sentir prazer Só fecha o olho e deixa acontecer É nóis disputada que final de copa Mas não é pra qualquer um que ela dá bola O seu corpo é quente tipo RJ O tesão da noite ela me convoca Me faz de trampolim Pula, pula, pula em mim Me faz de sofazinho Senta, senta, senta em mim Me faz de trampolim Pula, pula, pula em mim Me faz de sofazinho Senta, 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 senta em mim É o ser bem, é o ser bem Do sol, do sol, do sol e do digote Avisa que os queb é quem manda beber Eu vou chegar no seu ponto G Como é que pode, cadeiras e short Toda essa roda, tamanho GG Avisa que os queb é quem manda beber Se prepara pra sentir prazer Só fecha o olho e deixa acontecer É nóis disputada que final de copa Mas não é pra qualquer um que ela dá bola O seu corpo é quente tipo RJ No tesão da noite ela me convoca Me faz de trampolim Pula, pula, pula em mim Me faz de sofazinho Senta, senta, senta em mim Me faz de trampolim Pula, pula, pula em mim Me faz de sofazinho Senta, senta no cacazinho Vai! Faz amor sem sentir nada Sobe a roupa, desce a escada Pra onde ela vai, só Deus sabe Pra ela tá massa, massa Só quando o tesão fala Que ela vem me dar uma palavra Eu tô solteiro, mas me vejo preso nesse beijo Nessas arranhadas que me pede tapa Chega, me ousa e vaza Cacau de pedrinho Cacau de pedrinho Faz amor sem sentir nada Faz amor sem sentir nada Sobe a roupa, desce a escada Pra onde ela vai, só Deus sabe Pra ela tá massa, massa Só quando o tesão fala Que ela vem me dar uma palavra Eu tô solteiro, mas me vejo preso nesse beijo Nessas arranhadas que me pede tapa Chega, me ousa e vaza E vai, só Eu só presto pra tu de corpo nu Vai, só Eu só presto pra tu de corpo nu Vai, só Eu só presto pra tu de corpo nu Vai, só Eu só presto pra tu de corpo nu Eu tô solteiro, mas me vejo preso nesse beijo Nessas arranhadas que me pede tapa Chega, me ousa e vaza Foda, elas na DNA Do meu está toda hora Final de semana, quer saber qual é a rota Proporciona o melhor gole A nós que sabe viver Quer nome na lista privê Play de cara fechada Ela se assanha diz que vem de graça Tudo mentira, não caiu na face Cache que acende o fogo, desce a água E desce pra pré, leva as piranha pra água salgada Androja com uma tanto faz, mas que paga Pra se livre só pra siliconada Na minha tropicanda Hoje eu quero teu sabor Oh, 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 oh Oh, 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 oh A gente vai fazer amor Oh, 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 oh Pegando fogo no meio do oceano Bota elas pra zufar no jet empinando Subindo e descendo a onda Batendo no ritmo lento Ela vai navegando Ela vai navegando Caca e Pedrinho Caca e Pedrinho P-P-P-P-P-DJ Vem de cara fechada Ela se assanha diz que vem de graça Tudo mentira, não caiu na face Cache que acende o fogo, desce a água E desce pra pra, leva as piranha pra água salgada Androja com uma tanto faz, mas que paga Pra se livre só pra siliconada A minha tropicanda Hoje eu quero teu sabor Oh, 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 oh No meu iate branco A gente vai fazer amor Oh, 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 oh A minha tropicanda Hoje eu quero teu sabor Oh, 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 oh No meu iate branco A gente vai fazer amor Oh, 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 oh Pegando fogo no meio do oceano Bota elas pra zufar no jet empinando Subindo e descendo a onda Batendo no ritmo lento Ela vai navegando Pegando fogo no meio do oceano Bota elas pra zufar no jet empinando Subindo e descendo a onda Batendo no ritmo lento Ela vai navegando É o medo dos kev E aí, gente? Um forte abraço Meus dois tá chegando e nós vai tá por lá Elas não entendem que nós tá mandado A lanche é diversão, às vezes deixa até jogar Mais de sete postes descendo pra Capitólio Meteoro não Poste, cospe, fogo causando alucinação Mansão de três andar Piscina, boba infinita Café da manhã Na cama nós sabe de meia vida Pois pega o jet ski e bota a praça e fala Chegou cá, vai me ver Andando seu estilo encodado Nós é cliente pito Elas ouvem grito que é povo entrar Nós é o rei do pito Nós troca de carro Igual troca de namorada Que é noite comigo Entrar na fila Esperar, sentar e faz favor Só não vem da carteirada Se não quer eu trouxe E ainda vem de gra O nome dele é Ronybio.cap Tem que respeitar a fera viu Aloias e bagalhães Cássia deixa pra quem não faz as notas Não corre o bigode, se que importa Fala do Passavol quer nó de novo Fatura vai ver noiro de novo Tá ligado que nóis vai tá com a machia A gatona tá querendo opar Ela vem que essa bebe a localiza Ela vem tá na venta pra me dar Fina, vou na potente Faz barulho na quebrada Tarde anonimada Vivendo meu presente De um passado recente onde já fui humilhada Com o KK GTA nós jogávamos Com a quadrilha de rolê de gangue Com asfalta forte vermelho sangue Eu tô bem Falou Pra perreco tá boiado Vai seguir desse lado Tudo me serviu de aprendizado Tudo me serviu de aprendizado É o que é teu Você quer piques ao presente misterioso Quer deixar com os conteúdo do bar de zool Você gosta de lote é o que faz gostoso Se amar e vai de novo é o que é teu Você quer piques ao presente misterioso Quer deixar com os conteúdo do bar de zool Você gosta é dos cap que faz gostoso Se amar e vai de novo é o que é teu Você quer piques ao presente misterioso Quer deixar com os conteúdo do bar de zool Você gosta é dos cap que faz gostoso Se amar e vai de novo é o que é teu Foguetão de pião na favela Pior que eu nem troquei Quem eu queria trovar É o tragado de Nike Mas eu não sou atleta O skunk que eu fumo é pra me tranquilizar Não gosto de pop e tchack Aqui não tem otário Depois que eu cheguei Vários quer vir me ensinando Eu sou bandido e faço os copas Tento mais sem divulgar Deixa o Zé por vir falar, falar, falar Mas eu não sou atleta Mas eu não sou atleta Obrigado.